O que é a palma, gente? O que é a palma? É um grande piano do Della Vista É a primeira noite da grande jornada dos filmes de Vietê em Jacuíça Aqui a pouquinho teremos o Cerno do Messias, Cerno do Júlio, Cerno dos Canudos, Cerno do União Amigos, velho Batista, agradeço a você 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 Eu cantou para o João e cantou, não tenho medo Eu cantou para o João e eu cantou, não tenho medo Presidente do União, o meu amigo Almeida Presidente do União, o meu amigo Almeida Eu cantou para o Palmeiro, não tenho medo Eu cantou para o Palmeiro, não tenho medo Eu cantou para o Palmeiro, não tenho medo Eu cantou para o Palmeiro Música 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 Música